Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como que a gente consegue analisar experimentos em esquema fatorial com duas, uma ou mais testemunhas adicionais. A gente vai aprender como que a gente consegue fazer isso no DIC e no DBC. Em aulas anteriores a gente já ensinou como que a gente consegue fazer isso, quando a gente tem um único fator também, em DIC, em DBC, quando os nossos tratamentos são quantitativos, quando os nossos tratamentos são qualitativos, como que isso fica. E quem não se inscreve no canal, se inscreva, que sempre a gente está postando muita coisa bacana aí sobre análise de dados experimentais. Antes de qualquer coisa, pessoal, nessa aula eu vou demonstrar apenas como que a gente consegue fazer isso no software, ou seja, isso aqui é uma aula prática, e se vocês quiserem ter uma aula teórica sobre esse assunto, eu convido vocês a vir na minha playlist Curso de Estatística Experimental, que está dentro aqui do canal Snesa e Vida Dicas e Aulas, e tem essas aulas aqui onde a gente fala sobre isso, que é a aula 11D, a gente fala sobre experimentos em esquema fatorial duplo como uma testemunha, e como que é nessa aula 11D, quando a gente tem duas testemunhas adicionais, a gente consegue expandir o raciocínio quando a gente tem mais de duas também. Então, essa aula 11D, a aula 11E, é uma aula teórica importante para a gente entender essa aula de hoje. Então, pessoal, nós temos aqui dois conjuntos de dados que nós vamos utilizar. Um seria, então, experimenta em esquema fatorial 4 por 3, mais duas testemunhas adicionais. Então, a forma de tabular o conjunto de dados é essa daqui. Na primeira coluna, a gente sempre coloca a identificação das nossas testemunhas, eu tenho duas testemunhas, né? Está testemunha 1 e testemunha 2. Em frente aos nossos tratamentos comuns, a gente preenche com a NA maiúsculo. Nossa segunda coluna, obrigatoriamente, tem que ser o nosso fator A. Aqui são nossas três diferentes fontes de potássio. E coloca NA em frente aos nossos tratamentos de testemunhas. E no nosso tratamento B, o mesmo raciocínio. Coloca aqui os nossos diferentes tratamentos, né? Que seriam aqui as nossas diferentes fontes de nitrogênio. E NA na frente aos tratamentos quantitativos. Independente de ser DIC ou de ser MDBC, o nosso experimento, tem que ter essa quarta coluna, onde tem a identificação das nossas repetições, os nossos blocos. E na nossa próxima coluna, né? A gente coloca aqui a nossa variável resposta. Então, esse aqui é o nosso primeiro conjunto de dados, né? Vocês conseguem encontrar ele aqui na descrição do vídeo. Chama Dados 3. E temos esse outro conjunto de dados, que vai ser nosso segundo exemplo, para quando a gente tem um determinado fator quantitativo, né? Num caso como esse, nós vamos tabular da mesma forma. Aqui, né? Testemunha 1 e única diferença, eu tenho apenas uma testemunha. Eu coloquei aqui embaixo, né? NA na frente aos tratamentos comuns. NA aqui na frente aos tratamentos, né? Comuns. E aqui NA na frente ao tratamento testemunha, foi errado. Aqui, nosso fator A, que são doses. Fator B, que são cultivares, né? Nossa identificação de blocos e a nossa produtividade. Lembrando que se o nosso tratamento é quantitativo e a gente quer fazer uma análise de regressão, nós precisamos ter aqui os nossos valores numéricos, né? Equivalente aí aos nossos níveis do nosso fator quantitativo. Beleza? Não pode ser texto. Texto é quando a gente tem um fator qualitativo. Se o nosso fator é quantitativo, a gente põe números. Beleza? Então, pessoal, vamos lá para o R, para a gente aprender como que a gente consegue fazer isso. Vendo aqui no R, vou abrir aqui um novo script. Vou apagar a memória do R. Remove. List. Como sempre, a gente vai indicar a falsa pasta de trabalho, né? Então, 7wd. Abre parênteses, abre aspas. Nós vamos lá na pasta onde vocês vão colar esses arquivos aqui em txt, né? Lembrando que a gente vai utilizar essa aula de dados 4 e dados 5. Então, eu vou copiar o endereço da pasta, vou vir aqui dentro do R, vou colar, pegar as barras, inverter de direção, para não dar erro, e substituir tudo. Ctrl, Enter. Vamos abrir nosso conjunto de dados. Eu chamo ele de desão, igual a ler, ponto tabela, abre aspas, aperto o tab, dados 3. Vírgula, cabeçalho, igual a verdadeiro. Nós temos aqui nosso conjunto de dados. E agora fica muito fácil, né? Nós precisamos ativar o pacote, que é o pacote chamado tratamentos.ad. A gente consegue instalar ele tal como instala todos os outros pacotes, né? E nessa playlist aqui tem um vídeo que a gente ensinou como que a gente instala esse pacote. Vou dar aqui um Ctrl, Enter. Eu já instalei, né? Então, agora é só ativar. Nós vamos utilizar a função chamada fatorial.2.dic. Vamos ver direto inicialmente como que é em dic, né? Se eu colocar então a organização na frente da um Ctrl, Enter, a gente já vai ver aqui o manual, ensinando direitinho como que a gente consegue utilizar o pacote, o que a gente precisa colocar aqui dentro, né? Vou copiar aqui só para facilitar. Ctrl C, Ctrl V. Depois vocês leiam aí direitinho os argumentos, as descrições. Tem aqui arquivos de exemplo também, ok? Nosso conjunto de dados é o que a gente está chamando aqui de D. Protegido. Protegido, pessoal, é o seguinte. Se eu deixar True, ele vai fazer os desdobramentos da interação apenas quanto há diferença significativa, né? Pela nossa nova. É o indicado, né? A gente só vai fazer o teste de médias quanto há diferença significativa, né? Para os nossos fatores lá na nossa análise de variância. Se eu deixar False, ele vai fazer os testes de médias, independente de a gente ter efeito significativo ou não, né? Lá para os nossos fatores, ele vai fazer o desdobramento da interação. Então, independente dessa interação ser significativa ou não, né? Então, eu vou deixar aqui False. Mas, se vocês preferirem, pode deixar True, vai aparecer só o que realmente importa para vocês. Nosso nível de significância, vamos manter aqui de 5%. Se o nosso fator é qualitativo ou quantitativo. Nesse exemplo, tanto o nosso fator A quanto o nosso fator B são qualitativos, né? Então, eu vou deixar aqui, ó. Qualitativo, True, True. Se um deles fosse falso, a gente colocaria aqui, né? Verbose igual a True, para a gente ver os nossos resultados. E basta agora apertar o Ctrl Enter e todos os resultados aparecem aqui embaixo, ok? Então, se a gente vir aqui na nossa análise de variança, a gente consegue ver que existe diferença significativa entre os níveis do nosso fator A, considerando aqui o nível de 1% de significância. Aqui a gente consegue ver que no nosso fator B não houve efeito significativo e que a nossa interação também não foi significativa. A gente consegue ver que há diferença significativa entre as nossas testemunhas e, ao nível de 5% de significância, há diferença entre a média dos nossos tratamentos comuns e a média dos nossos tratamentos testemunhas, né? Então, são essas informações que a gente consegue tirar aqui na nossa análise de variância. Se a nossa interação tivesse sido significativa, a gente ia ter que fazer o desdobramento, aquela tabelinha de dupla entrada, né? Onde a gente acrescenta lá as médias de cada um dos nossos tratamentos e vai fazendo aqui a nossa decomposição, né? Com letras maiúsculas na linha, letras minúsculas nas colunas, estão todos os resultados aqui. Mas como ela não foi significativa, a gente pode estudar, então, apenas os nossos efeitos principais. Como para o fator B não teve diferença significativa, então, a gente não precisa apresentar o teste de médias para o nosso fator B. Basta a gente apresentar para o fator A. Então, nós colocaremos as nossas médias, as letrinhas aqui na frente, né? A gente vai escolher ou do teste T, ou do teste Duncan, ou do teste Scott Knotch, ou do teste Duncan, ou do teste Scott Knotch, né? Você escolhe um que vocês consideram como sendo melhor para a pesquisa de vocês. Coloca as médias e as letrinhas na frente. E, além das letrinhas, vocês vão colocar asteriscos naquelas, né, que foi diferente da testemunha comum. Então, a média da nossa testemunha comum foi 9 e todos os tratamentos se diferiram estatisticamente dela. Então, eu poderia colocar, né, essas médias, as letrinhas, né, desses testes de médias, e colocar asteriscos na frente de todo mundo. E aí, nessa tabelinha, a gente colocaria a legenda. Média seguida das mesmas letras não se difere entre si pelo teste Duncan, por exemplo, né, ao nível de 5% de significância. Ponto. Média seguida de asteriscos se difere estatisticamente do nosso tratamento testemunha de acordo com o teste Duncan, ao nível de 5% de significância. E se fosse o dbc, o que que ia mudar? Olha, se fosse dbc, a forma de tabular seria a mesma coisa, não ia mudar nada, né, a única coisa que vai mudar é que eu ia descrever o tic e a gente escreveria dbc, né, a função para fazer a análise dbc chama fatorial 2.ad.dbc. Vou dar um ctrl enter só para vocês verem, para aparecer aqui os resultados da análise. Só que, nesse caso aqui, está considerando, né, o dbc. Então, só subindo aqui, nós temos aqui, né, os nossos tratamentos, tudo bonitinho, nossa análise de variância, né, e os nossos testes de média. Da mesma forma, a nossa interação não foi significativa, né, a gente não tem diferença aqui entre os níveis do fator B, só tem diferença entre os níveis do fator A. Então, tem aqui as mesmas, as letrinhas, né, lembrando que a gente tem duas testemunhas, né, eu acabei esquecendo desse detalhe aqui, quando eu falei anteriormente. Olha aqui, testemunha 1, testemunha 2. Aí vocês podem colocar asterisco para quem é diferente da testemunha 1, né, que, por exemplo, coloca o sinalzinho de mais da frente de quem é da testemunha 2, né. A legenda fica, média seguida, a mesma seguida de asterisco, se difere estaticamente da testemunha 1, e o sinalzinho de mais, por exemplo, se difere da testemunha 2, pelo teste Donald, é um nível de 5% de significância. Beleza? O outro exemplo que a gente tem aqui é para dados quantitativos, né, então vou colocar aqui, ó, D2 é igual a... Ler, ponto tabela, vou colocar aqui dados, abre aspas, dados 4, que é os dados desse nosso exemplo, vou vir aqui e vou colocar qualitativo, melhor, cabeçalho igual a true. Ctrl, Enter, só para a gente ganhar tempo, vou copiar aqui, ó, Ctrl, C, Ctrl, V. Imaginando que é em DBC, vou escrever aqui DBC, se fosse DIC, vou escrever aqui DIC, a única coisa que muda é isso, né, entre DBC e DIC. Dados, a gente está dentro de um objeto chamado dados 2, protegidos, deixei aqui falso, nível de significância 5%, se nós formos olhar, né, esse nosso conjunto de dados 2, nosso fator A, ele é quantitativo, e o segundo é qualitativo, então, aqui, ó, qualitativo, falso, e aqui, true, né, porque o segundo fator é quantitativo, e vou apertar aqui o nosso Ctrl, Enter, e já aparecer aqui para baixo os nossos resultados, né, então, se a gente for subir aqui para a gente olhar, nós temos aqui na nossa análise de variância, vamos subir, vamos subir, fator A teve efeito significativo, fator B teve efeito significativo, significativo também, A vezes B, que a interação, nesse caso aqui, foi não significativo. Se a interação fosse significativo, o que a gente ia fazer? Se ela tivesse sido significativa, a gente ia fazer um gráfico, e dentro desse gráfico, a gente ia ter, no caso aqui, né, duas curvas. Por quê? Porque tem apenas dois níveis no meu fator B, né, que seria aqui no caso, só para ficar mais claro, eu tenho aqui, ó, B2, cultivar 1, cultivar 2, cultivadas com diferentes doses de determinado nutriente. Então, a gente teria, né, no caso aqui, se considerando se a interação fosse significativa, nós teríamos um gráfico, né, onde nós teríamos no nosso eixo X, as nossas doses, no eixo Y, a nossa produtividade, a gente teria duas curvas, um para o tratamento, né, que seria o nosso tratamento 1, para nós cultivar 1, e outro que seria para nós cultivar 2. E para saber qual que seria, né, nessa situação, qual modelo que a gente ia utilizar, nós iríamos olhar que é a significância dos nossos coeficientes de regressão. Lembrando aqui, né, no caso, por exemplo, o efeito quadrático, né, se eu for mostrar só esse exemplo isolado aqui, olha só, o coeficiente que eu tenho multiplicando o efeito quadrático, ele é não significativo. Então, isso indica que eu não devo utilizar o meu modelo quadrático, né, mesmo o R2 sendo maior que o meu modelo, né, no R2 linear. Então, a gente teria que utilizar a regressão linear, ok? Para quem ainda tiver dúvidas sobre como analisa a regressão, como que a gente vê, né, se a regressão é significativa, se não é, qual que a gente vai usar, qual que não vai, tem essa aula aqui, aula 15A, aula 15B, tem aqui também uma aula 15C, uma aula 15D, uma aula 15E, todas elas falam sobre a nave de regressão. Sei que nessa aula 15E, né, especificamente, o experimento é em esquema fatorial. Então, vale a pena vocês assistirem, né, caso vocês estejam trabalhando, né, com o experimento é em esquema fatorial e precisa utilizar a regressão, né, tem uns fatores quantitativos. E aqui, né, vocês colocariam, então, o gráfico, além disso, vocês apresentariam uma tabela. Uma tabela dentro da qual vocês apresentariam, né, o seu teste Dunnett. Então, tem um teste Dunnett aqui, ó, comparando o tratamento de testemunha com todas as nossas combinações, né, do fator A com o fator B. Esse resultado a gente utiliza quando a interação é significativa. E quando a interação não é significativa, a gente utiliza esses resultados iniciais que aparecem aqui, ó. Olha só. Para comparar os nossos testemunhos com o nosso fator A, né, então tem aqui o fator A, tem a análise de regressão, que ele é quantitativo, e logo abaixo tem aqui, ó, o teste Dunnett para comparar os testemunhos com os níveis de A. E para comparar com os níveis de B, aí tem aqui os testes de médias, que eles são qualitativos, e aqui o teste Dunnett, né. Então, dependendo da significância que a gente tem aqui na nossa análise de variança, que a gente vai considerar quais desses resultados nós vamos colocar na nossa publicação. Tranquilo? Então, pessoal, é isso, né, a gente viu como que a gente faz quantos dos nossos fatores são quantitativos ou qualitativos, e nós aprendemos também, né, que a única coisa que vai mudar do DIC para o DBC é só o nomezinho aqui na função, mas a forma de organizar os dados, escrever os argumentos dentro da função, é a mesma coisa, ok? Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo aí com um colega de vocês, ok? E até a próxima aula!